ria e meninas e meninos do canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conhece eu sou o gemerson trazendo mais uma game play de ark survival e vovd eu tô com esse bicho feioso aqui que é um goliete galinha é um nome estranho você não vai querer saber o nome dele não e vamos tentar dar uma sobrevivida aqui nesse deserto aqui que eu tô gostando gravando é porque é muita coisa louca que tem aqui é o tipo é eita vai ai não ela já tá roxinha se não é algo muito bom é a aranha feia bora atacar ela errei a mira toma essa aranha é forte eita calma ai amiguinho o 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